Música Pessoal, agora nós vamos tratar aqui sobre, dando continuidade a essa série, vamos falar a respeito de estratégias de colheita em função de cada lavoura. Aqui na Fazenda Mumbuca esse ano, a fazenda é uma fazenda bem focada na produção de cafés especiais, uma fazenda que trata exportações direto e que tem um mercado diferenciado. A fazenda está com 128 hectares de café em produção, desses 128 hectares tem mais ou menos 50% que é irrigado, a gente está aqui numa área de café irrigado por gotejamento e a fazenda está aqui esse ano, com o Edmilson na gerência da fazenda, com alguns desafios. A fazenda tem uma safra mediana, o ano passado, 2022, ela teve uma frustração de safra, como todas as outras fazendas de café, mas por ter quase 50% da área cafeeira irrigada, esse impacto foi menor do que em outras propriedades. Portanto, esse ano ela tem uma safra média, não é uma safra tão alta, e aí com um potencial de safra para o ano seguinte muito bom, principalmente decorrente, Edmilson, dos bons volumes de chuva que a gente está tendo aí, teve no mês de março, mês de abril, o maio a gente já não está com tão bom de chuva, mas com boas perspectivas de chuva agora para o outono e inverno, a gente tem um desafio muito grande de colher lavouras de safras médias, lavouras com produtividade em torno de 30, 35 sacos por hectare, lavouras de safra baixa, com produtividade de 10 sacos por hectare, 15 sacos por hectare, preservando nessas lavouras, colher mecanicamente, preservando o potencial para o ano seguinte, Edmilson. Então, esse é um pouco do desafio desse ano, né? É verdade, realmente é uma safra bem atípica, que a gente tem que trabalhar diferente e conseguir bolar estratégias para estar colhendo. Nós estamos em uma lavoura aqui com potencial muito bom para o próximo ano, de safra baixa, mais ou menos a única lavoura que está prevista colhita manual, já estamos colhendo, estamos com uma grande dificuldade de conseguir mão de obra, eu acho que é um desafio para o futuro, não é somente agora, agora nós estamos iniciando esse tipo de desafio, então temos que bolar as estratégias de colheta. E essa estratégia de colheta, pensando, não é somente a colheta, você tem que bolar essa estratégia desde a ideia de plantio, o preparo de plantio, para você já estar plantando lavoura e variedades que você consegue já colher desde o início. Então, eu acho que o grande desafio da cafeicultura é esse. Esse ano, especificamente com a safra mediana, a gente tem que estar pensando sempre no próximo ano, né? A gente tem que salvar o que está no pé, colher da melhor forma possível, pensando sempre no ano seguinte, que nós estamos com um potencial produtivo bem maior. Edmilson, você que nasceu no pé de café, e viveu muito tempo aí nas fazendas antigas, né? Que tinha quantidade de gente que até morava na fazenda muito grande, né? E a disponibilidade mão de obra que era tranquila e hoje a gente com dificuldade, né? Por exemplo, aqui na fazenda nós estamos hoje com 30% dos funcionários sazonais que a gente estava planejando, tá, né? O que você enxerga disso? Você acha que é apenas um momento que a cafeicultura está passando de dificuldade em mão de obra? Você acha que no futuro isso pode melhorar? Ou você acha que pode piorar? Bom, eu não vejo perspectiva de melhora, não. Eu acho que principalmente a parte manual, a tendência é dificultar, porque você não vê gente nova vindo para a lavoura, né? Você vê a mão de obra que está estabilizada no que tem, as pessoas vão parando de trabalhar, vão aposentando, e você não vê gente nova chegando, você não vê uma cultura de implantação das pessoas no meio rural, né? A pessoa que trabalha no meio rural, ela se vê um pouco diminuída, né? E sendo que não existe outra forma de você gerar alimento para a população que não seja do meio rural. Parece que as pessoas não têm hoje essa visão muito clara que tudo começa pela terra, né? Então, eu não vejo uma perspectiva de melhora baseada nesses meios, né? Nessa falta de incentivação para o meio rural. Isso aí. Então, vamos aí mostrar em cada lavoura aqui da fazenda, o que são as estratégias que nós estamos adotando. Bom, pessoal, aqui nós estamos numa lavoura de safra baixa. Essa lavoura é uma lavoura de catuaí 144. É uma lavoura irrigada, plantada no espaçamento 3,50 por 50. E nós estamos aqui na segunda safra dessa lavoura. Essa lavoura produziu, ano passado, cerca de 55 sacos por hectare. E ela sentiu muito a carga que ela deu o ano passado. E aí, a gente está adotando uma estratégia esse ano de colher ela manualmente. É uma lavoura muito pequena dentro da fazenda, o último plantio da fazenda. Então, a gente pode adotar essa estratégia, né? Porque, muitas vezes, não está sendo possível adotar essa estratégia. Dimilson, o que é a produtividade que você está tendo nessa lavoura esse ano? O que você espera para o próximo ano? E como que você está colhendo ela? Então, essa lavoura, esse ano, é uma carga baixa. Vai dar em torno de 10 sacos por hectare, que é o esperado. Então, o principal objetivo é colher de uma forma que preserve a lavoura para o próximo ano. É até uma expectativa de uma carga muito boa, em torno de 70 sacos por hectare para o próximo ano. E é uma lavoura que ficou definida a gente fazer ela de forma manual. Então, já está sendo colhida, até um pouco precocemente, né? Para se liberar a lavoura, para ela ter boas condições de produção no próximo ano. Está colhendo ela mais verde, Dimilson? Está colhendo ela mais verde. Optamos por colher mais verde para liberar a lavoura. E um detalhe até, pessoal, contando assim, dos percalços que tem no dia a dia das fazendas. Aqui na fazenda passou uma chuva de pedra esses dias, né, Dimilson? E aí, essa lavoura foi atingida. E aí, nós estamos colhendo ela já precocemente, como o Dimilson mencionou, até para já entrar com um fitossanitário, né, Dimilson? Isso, já entra cuidando dela para não sofrer danos para o próximo ano. Bom, pessoal, aqui a gente já está numa lavoura de topázio, que está com uma safra média. Uma lavoura com uma expectativa aí entre 35 e 40 sacos por hectare, uma lavoura irrigada. E que a gente tem expectativa para a próxima safra dela produzir um pouco acima disso. Então, o que foi a estratégia que nós adotamos nessa lavoura? O primeiro ponto, a gente está evitando ao máximo deixar o café secar na planta para que ele induza a produção de etileno e assim ocorrer desfolha, lavoura e sentir. Então, realizamos uma aplicação de etrel, etileno, para induzir a maturação. Foi feita uma passada de máquina, realizou-se a passada de máquina já, aqui nessa linha vocês podem notar que ela já está colhida. Ficou um pouco de café remanescente ainda, eles estão até quantificando quanto que ficou de café. Eles vão passar manualmente jogando esse café para o chão e aí fazer a varrição mecanizada, evitando ao máximo que essa lavoura estrague com a colheita. Edmilson, vem aqui por favor falar como que foi a regulagem feita nessa lavoura, que ficou muito bem feita, me surpreendeu muito. Com essa lavoura aqui, depois de algumas tentativas, nós conseguimos esse resultado aqui com um peso de 8 quilos no freio e uma vibração de 900 e uma velocidade de 800 metros por hora. Então com essa regulargem nós conseguimos esse resultado aí. E aí aqui nessa lavoura não vai precisar de repasse mecanizado praticamente, né Edmilson? Tirou praticamente todo o café, né? É, essa lavoura aqui a gente vai esperar por volta de 30 dias, que tem alguns grãos verdes para esse café estar madurando e a gente jogar para o chão e estar fazendo a varrição. Ela foi aplicada o etrel, Edmilson? Essa foi, essa aqui nós aplicamos o etrel nela. E está com cerca de quantos dias de aplicação? O etrel está com 45 dias, bacana. Lembrando gente, que essa distância de aplicação do etileno, né? Ela varia muito em função da localidade. Aqui nós estamos numa região com cerca de mil metros de altitude, temperatura mais a menos, leva mais tempo. Áreas mais baixas, mais quentes, esse prazo de 45, ele encurta aí para os 25, 30 dias. Legenda Adriana Zanotto